Música Gente, eu não sei nada de celebridade estrangeira Não põe a celebridade estrangeira, só põe o brasileiro Deve ser, deve ser verdade É fácil Gente, isso é um poema Acho que é falsa, não é gente? É verdade Larissa, pelo amor de Deus Larissa, esse outro é que você não tem esse vídeo Música 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 Música